Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Newborn Brasil. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os bastidores da vontade desse cenário lindão aqui, que é simplesmente o meu cenário das mães de 2023. Vou mostrar como que eu fiz a montagem, os detalhezinhos, a montagem da estrutura, alguns perrenguezinhos que tive, enfim. Então se você quiser ver todos os detalhezinhos, fica até o final desse vídeo. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Luiz, fotógrafo de bebês e famílias, professor de fotografia e criador do portal Newborn Brasil. Como vocês? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto